Oração ao preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo da terça-feira. Ó Jesus, pelo coração doloroso e imaculado de Maria, peço não deixei que se perca o Vosso preciosíssimo sangue, mas que todo aquele que derramaste no tormento indesivo da Vosso coração de espinhos, caia sobre as cabeças e os corações da juventude, para dar-lhe o encanto irresistível da pureza e o horror invencível a todo pecado. Amém. Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina todos os caminhos para lhe que atinge o meu ideal, você que me dá o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me fazem, que todo santo minha vida está contigo. Eu quero neste curto diálogo agradecer e por tudo confirmar mais uma vez que nunca mais quero me separar de você. Por maior que seja a visão material, não será a mínima vontade de sentir o mal que me faz com você e todos meus irmãos na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos e séculos. Amém.